Aí, gente, zona pura, tá? Vai apertar o botão já? O famoso botão, não é possível, Ana Clara. Tem que apertar o botão aí no rolo. Trancaram. Não tá verde, só se... Aí, agora pode sair. Agora pode sair. Ai, será? Aperta o botão aí, Vê. Jamais faria isso. Jamais faria. Faz. Tá com vontade. Dá pra ver. Mas é hora. O que é que a gente passou lá no Ziluchek? É, não vou. Chega! Ela vai ficar, gente. Vai, ela vai aguentar o currículo. Porque a galera voltou com o Thiago, só eu. Tava no almoço. Pelo amor de Deus. O Thiago vem no almoço. Volta pra cá, volta pra cá. Desliga! Ai. Meu Deus. Isso me lembrou muito quando o Thiago apertou. Todo mundo fingindo que queria que ele ficasse. Mas assim... Não! Aqui, ó. Já foi. Paradrapo. Não, não! Vai, já vai tarde. Olha, tudo largado. Ai, gente. O paradrapo seria do PA, que ele fica antes do ao vivo, passando no corpo, passando na roupa. O que? Para tirar a pelinha da roupa. Ah, ensinei a tática pra ele, né, papai? Ah, foi tudo isso? Eu que ensinei. Ih, a Ana Clara tá morta. Ih, a Ana Clara voltou da festa assim que ela ficava, na época dela mesmo. Ficava assim, ó. Aqui. Você pegou o bebê nas festas? O quê? O bebê romano? O quê? Que entornado? Responde você mesmo, Ana Clara. Você bebia muito? Ó, Eli, vou te falar. Ainda bem que já fazem quatro anos e as imagens foram retiradas do ar. Porque hoje eu sou uma apresentadora séria. Entendeu? Você tá trabalhando comigo, você se considera uma apresentadora séria? Alguém tem que ser sério, né, Bruno? Mas qual cômodo você sente mais saudade aí da casa, assim, da sua época que você lembra? Qual cômodo eu sinto mais saudade? Sim. Todos, pô. A cozinha, de repente, não tem uma jarra de leite pra você beber e... Aqui, ó. Como se eu fizer no olho pop. Largaram roupa. Ó. Saco de lixo velho. Só falta você achar uma cueca perdida. Se ela for na lavanderia, se eu ver a quantidade de roupa que ela é cueca. Tu é doido? Aqui. Perfume. Olha, lixo tudo aqui jogado. Meu Deus do céu. O perfume só sobrou porque o Lucas foi obrigado a devolver, né? Senão, estaria tudo já no hotel dele da Esloa. Escova toda imunda. Olha, vou contar uma coisa pra vocês. Tá triste. Tudo cagado. Tá pior que aquela casa que você alugou pra passar o seu aniversário. Tá. Tá pior que a casa. Vamos ver o banheiro? Cheiroso. Cheiroso? Olha ela, muita intimidade. É muito, muito big brother. Vamos lá no grunge? Não, vai no lollipop primeiro, poxa. Não, lollipop não, Eli. Ela não quer, ela já tá de preto. Tu quer que ela entre no lollipop, ela vai desmaiar. Ah, Bruno, você me perguntou que parte da casa eu sinto saudade. Olha, meia velha largada aqui, cheiro. Cheiro. Da época de que a galera foi acumulando as meias aí. Ih, tem o chinelo aí do Arthur? Chinelo do Arthur tá aqui, ó. Enorme. Quatro vezes o tamanho. Uma lancha. Tu me perguntou o que eu sinto mais saudade? Eu fazia muito esse caminho aqui, ó. Eu lembro muito desse caminho. Você fazia assim em linha reta? Olha, deixaram as bananas apodrecerem. Sacanagem. Ó, e Jade que não sabia qual era a banana que se comia na comida. Lembra que se misturava? Se era banana prata, banana perna. Tem o resto de macarrão aqui. Tome aí, quero ver. Ah, vai te catar, Bruno. Ó, vai arrumar o que fazer. Olha, resto de alho. Eu tô tentando. Louça suja, folgados, hein? A gente falou a limpinha, né? Ela toda organizada. Olha lá, vamos repetir a cena que você fez. Ai, biscoito! Biscoito? É coisa do Arthur. Quem bota biscoito na geladeira? É coisa do Arthur. Bota dessa mania. Vai ficar crocante. Deve ser dica da Maíra. Não, se bem que ela não dá dica de biscoito. Tá bom mesmo. O que mais tem aí? Aí, ele e Scooby, vocês ficam com saudade vendo a casa assim? Não. Não, né? Tá bom. Eu ainda não tive, não. Acabei de sair também, praticamente, né? Meu Jesus, caraca! Olha quanta roupa! Aí, roupa compartilhada. Todo mundo deixou alguma coisa aí. Eu deixei tudo. Esse casaquinho era teu, não era não? Era de alguém, esse aqui. Aquele roxo ali, o casaco branco preto ali. Esse aí era compartilhado entre o IPA. Esse tu usava? Esse eu usava, que era compartilhado entre o IPA. Gente, tô chocada com a quantidade de roupa que eles largaram aqui. Esse é desapego, um esquecimento. Deixa eu levar algumas coisas pra ir embora. Ovinho! Você deixou lá pra o quê? Pro elenco da próxima novela? Porque a Globo não devolve, não. Vamos reaproveitar tudo aí. Gente, que zo... Meu Deus! Não, é que, pô, três meses usando a roupa todo dia... Já ficou velho, né? Deu uma surrada, né, pai? Dá uma surrada. Pode repetir mais essa... Aí, se a galera quiser juntar tudo, eu posso fazer uma doação rápido. Chinelo velho! Você botou alguma camisa preta? Você botou alguma camisa? Você perdeu todas? Você levou três. Mas levaram, né? Saiu, não foi nem o que deixei, não. Levaram. Guardaram uma lancha. Estevez é meu, pô. Pô, traz pra cá, Ana Clara. Quer que leve, Scooby? Não, devolve pra ele amanhã. Deixaram uma lancha aqui. É minha. Tá não, pode cheirar. Tá não. De Guga, tá não? Aí, Scooby, Scooby. Tá não. Tá cheiroso. Tá cheiroso. Caramba, caramba. Olha, mais toalha. Essa galera tinha quantos corpos? 90? Não, Ana Clara. Aqui é assim, né? Os caras do grunge. Usam uma roupa, jogam, botam no chão. Alguém que pede. Gente, que zona aqui. É grunge o negócio. Ó, 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 o que eu achei. O quê? Cuequinha. Ih, vocês reconhecem? Gostei pra câmera. DG, DG. Com essa bundinha aqui pequena? É verdade, não deve ser do DG. Mas é azul, a cueca do DG. É preta. Do PA, então. É aquela preta já pra não ter freado. Pode ser do PA. Que ele tem a bundinha menor. Dá a bruxa loutura, né? Ovo de páscoa. Despensa. Ih, mandarela... Tá. Ai, é bom estar do outro lado que eu posso falar. Olha, tem uma caixa de ovo ali. Ovo de páscoa. Ah, ovo de páscoa. Essa é minha. Essa caixa é minha. Esqueceu? Esqueci. Tá bom, tá bom, tá bom. Queria tanto ovo de páscoa pra levar pro irmão. Esqueceu. Não quis dar pra ninguém. Vamos lá, vamos lá. Não quis dividir, papai. Meu irmão vai me... Traz pra mim. Gente, eu vou tirar meus sapatos, tá? Que ele tá caindo. Ele não quis dar ovo de páscoa pra gente. A gente querendo chocolate dele. Estou em casa. O ovo do Eli. O ovo. O ovo. Vou pegar. Vou pegar a cueca do... O ovo. São quantas ovos que deixou? Deixou um só lá. Pelo menos isso. Tem um lá e um aqui. Deixou um só. O grande é o pequeno. Segundo eu deixei, ele tem um grandão. Olha aí. A risada do porquinho voltou. Ele tá leve. Muito bom. O que tem na dispensa, né, Clara? É ali do outro lado, né? Ela me dá muito trabalho. Saco de lixo? Não, a caixa ali, ó. Do líder ali, ó. Não é aquilo? Não sei, cara. Tem uma caixa aqui de líder e tem um negócio que a gente vai fazer. Ele não quer que eu vá pro Lollipop? Então eu vou. Não acredito. Ah, boa. Mas rapidinho. Só um minuto. Tá catando a coisa? Não é de graça, não, hein? Segue aí, segue aí. É que eu conversei com o Lucas antes de vir. Aí eu tô só dando uma... Tá bom, de boa. Não, tem o fidental também que você tá esquecendo. O fidental. Cadê, cadê? Lá, cima. Olha pra cima. Aí, ó. Obrigada, Eli. Aí. Vocês pensaram em algum momento levar coisas assim de recordação igual o Lucas ou vocês foram mais responsáveis? Não, é só as coisas da Avon mesmo que o pessoal dava na ameaça. Olha o que eu achei. Isso. Quarto do líder. Chave do quarto do líder. Quando eu invadi a casa no passado, não deixaram entrar no quarto do líder. O problema é seu. Não, e ainda pulei na piscina com o microfone, levei um esporte gigante do Boninho. Olha, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Olha só. Chegou o momento da gente entrar no Lollipop.